Mais de 3.400 pessoas morreram este ano em busca de uma vida melhor, das quais cerca de 2.000 tentando chegar à Europa. O Dia Internacional dos Migrantes, celebrado a 18 de dezembro, tem este ano como slogan Migração com Dignidade. Passou uma semana desde que 164 países, incluindo Portugal, endossaram o Pacto Mundial para a Migração, que a Organização Internacional para as Migrações vai supervisionar. O Diretor-Geral adverte que o clima será uma das tendências no fluxo migratório. Desastres naturais e epidemias, tal como a atual ameaça do ébola numa parte de África, forçam mais pessoas a porem-se em movimento todos os dias. Guerra, alterações climáticas, demografia e o crescente fosso entre os que economicamente têm muito e os que não têm nada, contribuem para o crescimento da migração humana, como forma de garantir a segurança e o bem-estar dos indivíduos, famílias e comunidades. Existem 258 milhões de migrantes no mundo, representando apenas 3,4% da população. Cerca de 40 milhões são crianças e jovens estudantes. A maioria dos migrantes circula na Ásia, África e América do Sul. Apenas um terço reside na Europa e a maioria são originários de países desse mesmo continente. A diretora da Plataforma de Cooperação Internacional sobre Migrantes Indocumentados explica que o Estatuto Irregular tem muitas explicações. Há migrantes indocumentados que muitas vezes não têm culpa dessa situação. No caso da violência com base no género, por exemplo, há mulheres ligadas a um conjo ou um empregador que sofrem violência e que perdem esse estatuto. Daqui a quatro anos será feita a primeira avaliação do pacto. A diretora desta plataforma diz que a implementação deve ser um esforço em conjunto com a sociedade civil. Na verdade, os governos têm de desenvolver planos de implementação, planos de ação nacional. Para isso, devem também colaborar com os atores da sociedade civil, os sindicatos, os governos locais, por exemplo, os autarcas das cidades. Um terço dos Estados-membros da União Europeia poderá não fazer parte dos esforços para regular a migração. Seis países não assinaram o pacto e há dúvidas sobre a adoção noutros quatro.